Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente para o canal Splatoon Vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vai ficar aquele like no começo do vídeo Bastante like, bastante comentário, clica no sininho para receber notificação de vídeos novos e vamos que vamos aqui velho Conhecer a fase aqui, vamos ver como se trata, eita gente, vai enfrentar o agente número 2, é estiloso hein, gostei, estiloso essa gente, vamos lá Aí ó, aí, 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 aí Boa Eu não sei para que serve esse amarelo velho Aí, 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 aí Caramba, me derrotou mano, a arma está muito boa, a arma deles velho A arma deles é muito boa mano Olha só velho Caramba mano, a arma deles é muito boa Boa, derrotamos Boa, derrotamos Estamos sem tinta Vem aqui Caramba, esses caras são muito fortes mano Cadê eu? Tem um aqui ó Vai ficar assim não, vou te derrotar mano Boa Mais um Vou jogar uma granada ali velho Está ali embaixo, vai explodir Não sei qual é que é, vai que aparece mais bicho ali E outro aqui ó Aê Vamos procurando tudo aqui velho De volta Vai, 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 vai Caramba Não dá não, para pegar ele daqui de cima A gente vai ter que descer Vamos soltar especial só para ver qual é que é Ah, é um monte que a gente joga ao mesmo tempo ó Ah, especial legalzinho Eu prefiro o outro Boa, uma armadura Vai ter mais bicho aqui velho Pelo jeito sim Caramba mano, cadê os itens velho Calma Aqui Em cima da gente Boa, derrotei É, vou ter que ir lá para o outro lado agora Como que a gente vai Voltando aqui ó Vamos lá, derrotamos um Caramba, esses bichos são muito fortes mano Muito fortes velho Boa Pegamos de jeito ele aqui Vocês são fortes mas ele também é mano Tem nada escondido aqui, não tem nada velho Aí, aí não Calma Deixa eu ver Não, não tem nada escondido Vamos subir Nossa mano, tem uma arma muito forte velho Daqui eu estou escutando um Tá, 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 tá Só dar uma procurada Daqui eu estou procurando um mapa rapaziada Boa, achamos mais um especial Nossa arma desse ali é muito boa Vai, vai, vai Derrota ele Deu ruim Calma Morre não é Boa, finalmente Mano, a arma desse aqui era muito boa velho Não, 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 não Mano Aí, aí Quebrou minha armadura só Boa, derrotei Ufa, ainda bem que eu estava de armadura velho Vamos vir aqui Nossa Nossa Ufa, que sorte Ainda bem que eu estava de armadura velho Senão ia dar muito ruim agora mano Cara, se eu não estivesse de armadura eu tinha perdido mano Que sorte Eu ainda fiquei mosgando ainda um tempinho mano Cadê? Boa, derrotei com a minha granada Mas vai, vai, vai Que boa Caramba Mano Que difícil velho Opa, arma Boa E onde está o mapa velho Que eu não estou achando Velho, eu não estou achando o mapa mano Caramba Cadê o mapa velho Está quase no final da fase A gente não encontra o mapa mano Mano Deve estar aqui para cima velho Não é possível mano Calma Não é possível velho Cadê esse mapa mano Achamos Ufa velho Ae Achamos o mapa Estava bem escondido mesmo velho Boa Achamos o mapa Boa Conseguimos Caramba Que fase difícil Rapaziada Essa fase aqui foi tensa Hein mano Vamos ver se a gente já consegue Melhorar a nossa arma Ok Boa Eu acho que a gente já consegue Agente 1 A gente vai ter que enfrentar Agente 1 agora Vamos lá A gente já consegue Boa Melhoramos nossa arma E agora velho Quando que a gente tem que ir Mano Ainda falta a gente achar mais um Tá difícil aqui de achar Vem velho Vamos procurar Aqui baixo não é Ali não é E pra cá Caramba Tá difícil rapaziada Deixa eu pensar Aqui ó É achamos Achamos velho Finalmente Até que não foi tão difícil Dessa vez Vamos lá Eita Mano As fases estão muito difíceis Agora velho Pelo jeito é um chefe É isso Eita De novo mano Começou de novo Isso aqui velho Tá enchendo o saco Já mano Ai 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 Boa Calma Não Sorte velho Sorte velho Saí Saí Que difícil Ai faltou A gente vir pra esse lado ali O que tem ali mano Boa Derrotou um cara sem ver Nossa Que sorte Um cara aqui Vamos tentar fazer o máximo que a gente puder de tinta Nossa velho Ai 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 Boa Pega pra Deus Quebra Não Não Mano Boa Tchau Pede Ai Quebrou minha armadura Boa Caramba, mano Estou pintando tudo aqui embaixo Porque se a gente precisar descer aqui Caramba, mano Boa Volta, volta, volta Explorando tudo aqui, velho Para a gente procurar um mapa, né, mano Boa Ai, estou ruim Que sorte Ai, que azar Tem que sair daqui urgente, velho Ai, fidei Boa, boa Estou indo no meio Estou indo bem Ai, não Estou indo mal, velho Rapaz, que difícil, mano Estou indo no meio Estou indo no meio Não, para cá Estou indo no meio 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 Eita, vamos enfrentar de novo ele, mano. Ai, caramba, vamos pra esse lado. Não, 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 morri. Caramba, mano. Cuidado, cê daí. Cuidado aí. Boa. Caramba, até que derroto o melhor aqui mais rápido. Rapaz. Boa. Mais um, velho, derrotado. Cê é doido, mano. Que treta, velho. Ufa. Será que a CG vai liberar ali a parte do meio já? Boa. Aê. Ali é o chefão. Difícil, rapaz. É difícil. Então vamos encerrando o vídeo por aqui, rapaziada. Ufa. Bastante like. Bastante comentário. Muito obrigado por tudo, rapaziada. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo vamos enfrentar mais um chefe. E é isso aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. É nóis. Fui.